Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Coringa E eu sou a Alerquina Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês Galera, se inscreve e deixa muito like, se não... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho Mas é só durante as 5 primeiras horas Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Eu já tô cansado de tentar invadir minha casa atrás do meu dinheiro Por isso, eu contratei uma segurança muito eficaz Agora eu duvido que o próximo que entrar aqui pra me roubar, vai sair daqui vivo Ainda tem muito ouro aqui Tudo não consegui levar Agora o plano vai dar certo Porque eu vim te ajudar Vai indo na frente, vai Vou logo atrás de você Acho que o tesouro tá ali em cima Já tô conseguindo ver Agora tudo eu peguei Vamos embora logo de uma vez Espero que é aquilo É o cachorro, ele quer nos matar Corre, anda logo, vai Se correr, ele vai nos mover Calma, calma cachorro Deixa a gente sobreviver Andar, vai embora, sai Meu Deus, ele vai nos mover Mas que cachorro maldito Não tem jeito, temos que correr Ai, Erlequina, me peguei Olha aí, Erlequina, a furada que você me colocou Mas eu não sabia que ele tinha pegado um cachorro, Coringa Ele ainda me mordeu E a gente teve que deixar todo o ouro pra trás Vamos pra casa logo